Super Fantástico Amigo Viva a criança já sabe que todas elas caram no nosso balão Apla que tem mais idade pra ser felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico Amigo No balão mágico o mundo fica bem mais divertido Super Fantástico No balão mágico o mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantasticamente as músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar feliz É como a flor e a semente cantar que faz a gente viver a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Sou feliz, sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Sou pé fantástico, do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou pé fantástico, do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Sou pé fantástico, do balão mágico